Música Apoi em estado de emergência, carola, a mutua família, rola iniciativa, produz máscara, roda fama, comunidade. Máscara e a modelo oin-oin, mesak fura, capaz, no bela fase, hafoing usa. Cada máscara ida, o folin dolar ida, todo la rua. O sito está no estado de emergência, tamba relaciona o pandemia COVID-19, nebe mundo enfrenta, inclui Timor-Leste, máscara e o mercado menos no suzar e maturhetan, e a cidade laran, hodisosa. Tamba ne, ia dilihanessa malewana, carola, a mutua cofamilha Sira, o la iniciativa, produz máscara, roda fama, consumidor Sira, nebe precisa. Awalnya, hau ni tujuan lausa tu fan o halo bisnis. Me ve tamo haré situación agora, ia dililaran, comeza buka máscara araska, a koko soco para, para ir a familia, para ir a familia, para ir a familia, para ir a mamá, Sir, tamo sir, va a serviço loro loro. Depós, Sir usa máscara para ir a serviço, Depois, depois, eu sou o cantor, eu sou o suco e o colega balão, mas a cara usa, eu sou o suco. Depois, eu sou o suco pronto para promover uma sosa. Eu sou o psique, eu sou o meu irmão. Eu sou a Aline, e eu sou o suco, eu sou o suco. Eu sou o suco, eu sou o suco. Para que você, eu sou o mestre, eu sou o suco e eu sou o suco. Temos o suco. E as crianças são o suco se referiają. Eu sou o suco está akena, mas eles são 아이� Rebecca's The Maya. E então, você usa essa coluna B Macfang e já apoiando as minhas apegas. Depois, o suco está em laranja e usamos uma garrafa para que a gente possa ser fechado e apertar o suco. Depois, a máscara tem o suco. Então, o estándar está no hospital ou a pautista, Então, eu tenho que fazer um hospital para fazer um clínico de cria. Então, eu tenho que fazer uma alternativa para ajudar a fazer uma presidência de mascar. Antes de fazer uma colher, eu tenho que fazer uma colher de cria. Então, eu tenho que fazer um colher. Eu tenho que fazer um colher de 1, 1, 5 ou 2 dolares. Então, a gente vai pedir uma ajuda para a gente, a gente vai pagar uma palestra, então, se você quer pagar uma palestra, a gente vai pagar uma palestra de R$2. O standard de renda R$1.50, ou R$1.00. A gente vai pagar uma palestra, a gente vai pagar uma palestra, mas a gente vai pagar uma palestra que tem uma palestra. a gente tem que ver melhorar. A gente tem que ver mais 200 especies e produzir. A gente tem que ver a família. A gente tem que ver com a gente, o que é a gente atende a gente, a gente tem que ver a gente. A gente não pode ajudar com a gente, mas as pessoas que fazem isso, a gente tem que ver. A gente tem no trabalho com mais um e eu não sei. Eles têm uma máscara de usar as pessoas. Seu dia, o dia, o dia e o dia. Depois de usar, eles precisam e depois. Depois, eles matam durante um tempo. Eles precisam e depois de usar, pode servir. A gente tem dois puntos ou três pontos de maiscar. Eu recomendo que eles não produzem. Se a gente não produz, não é mais fácil, então a gente tem que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. que é uma iniciativa para produzir máscara nova em comunidade. O que é o que é? Por que ele não se uso de mauskans? Food Ding Call 117-$1 ou $7. Aqui é o material que eu recebi. Quando ele morreu, ele estava ficando com a casa, eu deixei colocar com a casa e a casa. Quando ele morreu ele estava no chão, e depois ele estava ficando com os cais. E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Aqui na rua, osите, nos acompanharam. Aqui na rua, na rua, em 6 mil dólares, em 5 mil dólares e depois noelho se pôs. Aqui na rua, eles eles estão abertos. Aqui na rua, eles nos acompanharam. Aqui na rua, ele nos acompanharam. Aqui na rua, os departmental. Aqui na rua, depois na rua, A gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho, não é uma qualidade de vida. A gente não está conseguindo fazer o nosso. Depois, a gente está lá fora. E a gente está conseguindo fazer o nosso serviço. Agora a gente tem uma emergência e o nosso caravão está voltando. A gente não tem um tipo de fola, mas o outro tem. Também é fácil, fácil, mas não é fácil. Inicial a hora em produzir máscara, o que os clientes de Balong-Nbemak recomendam a produzir máscara. Também a gente tem que fazer a nossa iniciativa para produzir máscara racista para a comunidade. A experiência da cidade do Paquistão, a gente tem que fazer o negócio da Alfa Yatine, e durante a semana que a gente tem que fazer. Música Ia tira-nindane nação Barakma que enfrenta caso pandemia COVID-19 Nebe resulta em a Barakma que mora, mas que a paciente balum recupera Música Maibê atu prevene vírus, o de labela espalha rolalais Ministério da Saúde e a Mútua Organização Mundial de Saúde alerta para o público que o tomate, que a população rota tem que fazer lima a bebê e que a gente não tem que usar máscara ou a gente não tem que usar maiscara Caso pandemia COVID-19 nebe espalha e a nação Barak resulta e a nação será nebe infetado, mas que a gente não tem que usar maiscara e a gente não tem que usar Mas que a Timor-Leste RACIC foi emanaída identifica positivo COVID-19 mas bem mudar cidadão estrangeiro Tuir dados mundial toou em loron caso infetado pandemia COVID-19 Quase milhão idarecim, não número mortal quase rio nem nulo resim Não número paciente nebe consegue recuperar rio atostrua resim Nívia Baros, Dilma Suzeiti, Jemen Amém 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 Amém